Música Bom, você não vai ficar bonita Música Bonita demais Música Tô ouvirar dois ateus re passado Tô abenando o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vida de sorteio Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei na lua, gente Se quer cinema, eu sou da perfeita Quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa, mano, o dinheiro Dividir comigo o seu brincadeiro E nessa vida agora são uns dois, três, quatro, quatro Tô se quiser E a partir de hoje eu sou um homem Eu não sou mulher Parcista, você sossegou? Com certeza De verdade? Tô sossegado Parcista, você sossegou? A carinha do safado Olha aqui Olha a carinha do safado Machista É, machista Eu sosseguei E aí? Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Então hoje Fica em cinema, eu sou da perfeita É curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa, mano, o dinheiro Dividir comigo o seu brincadeiro E nessa vida Agora essa luz É curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa, mano, o dinheiro Dividir comigo o seu brincadeiro E nessa vida Agora são os dois Três Quatro Quatro Se quiser E a partir de hoje Eu sou um homem E agora eu sou um homem Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Segura de novo Se quer cinema Eu sou barra perfeita Calma aí Que é curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa E nisso Dividir comigo o seu brincadeiro E nessa vida Agora são os dois Três E agora eu sosseguei E a partir de hoje Eu sou um homem De uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Você é sossegado, gente? Porque eu Eu sosseguei Eu sou sossegado Que gostou, parparulha E aí